Eu não sou arrogante O arrogante é você por pensar que está no mesmo nível que eu Eu decidi te matar por apenas um motivo Ter apontado essa espada pro meu orgulho Vou fazer você se arrepender de ter feito isso Membro da família Kutiki As regras sempre foram alcoóis a cumprir Mas é certo o momento eu não a seguir Por alguém que eu amava e eu a perdi Doas promessas A RU quer salvar Conseguir as regras Sem nem as questionar Entre todos lados escolho o que parecia mais certo O lado que segue além do que é concreto Não preciso de um conceito mistrato como sentimento Escolho e guarda tudo aqui dentro O que é nesse momento Diz que você será executada Até cá, então é lento Consegue acompanhar o golpe da minha espada Minha pressão espiritual Coloca seu joelho no chão Meu nível de poder não é normal Capitão da sexta divisão Sem uma invasão do Zioca De mim ninguém vai passar Minha sampa com dor desversal Sem bolsa cura Minha espada não foi feita pra cortar lixo como você Ameaçou o meu orgulho Por isso vai morrer Como petalha de rosa E seu corpo perfura Essa impulsatura Eu não sou arrogante Você não percebeu O arrogante é você por pensar que está no mesmo nível que eu Não vou morrer nem vai ser meu Não dá na frente se eu for pulgar E o capitão da sexta divisão Então senta minha bancada A séria se eu decidi cumprir Minha cunha corte aqui Minha divisão é a sexta não serentei O sobrenome que carrega o milho deixa o nosso primeiro Você não é nada comparado a mim eu sei Então porque estou ouvindo palavras arrogantes de um forasteiro Você vai se orgulhar se seu corpo sai inteiro Por que você insiste tanto nesse eu não entendo É possível que não perceba o abismo entre nós Sua força não significa nada Sinta a justiça através da minha espada Passa aqui Índigo sua vida acaba E depois disso vou executá-la Outra de ideia nunca é jamais Foi uma promessa feita aos meus pais Se quase cai você ainda não cai Não cai Índigo Você profana o meu orgulho A vacância pode ser a ruína de um vencedor Então me diga garoto Porque minha garganta não cortou Quando você teme a chance Melhor quanto o milagre não contar O raio não cai duas vezes no mesmo lugar Você vou usar curar Irá te encontrar Essa é sua última chance Minha espada seu corpo perfura Impossível crescer a revanche Se seu corpo não responder Me diga o que você pode fazer Se me enganha eu te responderei Chuguei after game Com esse nosso golpe final O perdedor é quem irá ao chão Meu nível de poder não é normal Mas esconde minha emoção A minha irmã devo salvar A promessa realizar Do lado certo irei ficar Pra que eu possa lutar Mesmo com isso tudo Verá meu orgulho se manter Os esquemas do passado Não vou obedecer Como pétalas de rosa Que seu corpo perfura Essa impulsatura Eu não sou arrogante Você não percebeu O arrogante é você Por pensar que está no mesmo nível que eu Não vou morrer nem percebeu Na minha frente seu corpo não cai Toque tanta sexta divisão Então fita a minha banca A séria se eu decidi cumprir Perdoa o culto aqui Yeah Yeah Oh Yeah Oh Bleach 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 Não importa o testigo Meu sonho vai buscar Vamos além do que se pode alcançar Tapi Nós Nós imos Qualquer Qualquer E Não é Boa Se Obrigado.